É um cronômetro. Bom, gente, nós vamos começar aqui o nosso quarto webinar da série Intervenção e Transformações nas Organizações, que está sendo realizado pelo Clube da Economia e da Funcionalidade da Cooperação Rio de Janeiro, em parceria com o Programa de Engenharia de Produção da COP e, em alguns momentos também, com o Departamento de Engenharia de Produção da FMG. Porque nós vamos receber hoje, vamos estar conversando, com o Sebastián. O Sebastián tem uma longa história no Clube Noé, que é o clube mais ativo, o clube do norte da França, na região de Lille, e é um clube muito ativo e tem uma história muito legal. E ele vai primeiro se apresentar e depois contar um pouco da história desse clube. Tá bom? Amanda, quer falar alguma coisa? Não, acho que a gente já pode passar a palavra para o Sebastián e agradecer enormemente, né, o Sebastián pela oportunidade aqui de dividir com a gente um pouco da, um pouco não, né, muito da experiência dele, que é vasta, é super interessante, super pertinente para a gente como clube, né, nessa nossa trajetória e para o Rio de Janeiro também, né, porque esse clube, o intuito é exatamente fortalecer o nosso desenvolvimento territorial, local. Então, acho que tem muito a agregar aí para o nosso conhecimento. Então, obrigada. Obrigada, Sebastián, por a oportunidade. Obrigada. 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 Obrigada... Obrigada. 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 から. Para foi trabalhar sobre a questão dos modelos econômicos e fazer emergir um modelo econômico em capacidade a reconcilia e a fazer cooperar todo o mundo sobre um território. E então, meu ponto de vista é constituído. Eu me engajei desde a fim de 2011 onde eu encontrei Christian Duterte e onde Christian Duterte, em região do norte da França, já havia engajado uma reflexão de fundo com o Conselho Régional sobre o devenir do desenvolvimento de esta região e então, já havia organizado, já havia começado a fazer cooperar desde o Conselho Régional dos atores como a Chambre de Commerce e da Industria, os dirigentes de empresas, etc. Então, havia alguns pionniers que começam a se poser collectivemente a questão dos pionniers e dos dirigentes de empresas, etc. que se posam a questão de qual o modelo de desenvolvimento, de qual o modelo econômico e do território e das empresas. E então, meu ponto de vista é constituído é que eu sou me engajé sur a dinámica citoyenne nas quartais em transition, que eu côtoie os dirigentes de empresas, as economia social e solidária, etc. Três frequentmente, tous os actores e partenónites do club Noé desde as últimas anos. o funcionamento de um clube eu quero dizer as questões que me foram perguntadas eu quero dizer sobre a trajetória do clube Noé em primeiro tempo é graças à uma iniciativa política do Conselho Régional e então do vice-presidente Jean-François Caron que estava convidado do desenvolvimento durable e que ele colocou o desenvolvimento durable na sua cidade onde havia 25% de chômage o que é enorme na França uma cidade muito pobre no ancião do Conselho Régional este élu élu ao Conselho Régional este maire de Ville que havia já colocado o desenvolvimento durable foi ele e que foi permitida o impulsion e de meter em ordem de funcionamento des actores financados subventionados para o Conselho Régional então forcê-me quando você touchar o financeiro principal de uma região e bem isso ajuda para que as pessoas cooperem pois o financiamento ele vem em grande parte de lá mas é necessário mas além de ser suficiente de sermos mesmo antes que o clube nesta, um pouco como você, você vê bem, tem gente que são absolutamente convidada. Então, eu diria que a primeira, é ok, do financiamento público, mas também, dentro do ecossistema, tem gente que são convidada e, às vezes, são pessoas que são pessoas que têm de l'ancien modelo, ou seja, os dirigentes de empresas que têm de souffert, ou seja, os engenheiros que têm de a lógica que a conhecida, productivista, curto termo, etc. E, então, tem gente que já tem competência, uma boa visão do mundo, e que tem também a energia e a vontade de se engager no meio e longo termo. É uma segunda coisa. E a primeira fase que foi que foi feita, para mim, que foi muito bem reflexionante, eu penso, por Christian Duterte, é de convidá-se, eu chamo isso, os sacrosseins dirigeantes de empresas, de empresas, c'est-à-dire que os dirigentes de empresas privadas, Eu imagino que é muito similar ao Brésil, e em todo caso, em muitos territórios, o dirigente de empresas é visto como um extremamente importante. E então, o pari foi, a partir de 2010, foi acompanhado o mudançamento do modelo econômico desde os dirigentes de empresas, TPE e PME, então, pequenas e moyennes empresas. Os grandes grupos eram também invités, mas eles eram mais eram mais raros. Mas, ele havia uma grande fatigue, e uma grande fatigue, d'abord, dos dirigentes de empresas privadas, que estavam contentes de encontrar de l'oxigênio, do suporte, do sens, uma vontade de fazer outra. Então, temos um pouco os casos de figure. Temos de dirigentes que o empresa estava fechando, e que a relançado uma empresa com a logica serviciela, etc. E então, a primeira étape que dá acesso a todos os outros atores, é d'abord de convaincre os dirigentes de empresas privadas. E aí, alguns uns, em todo caso. A economia, da funcionalidade e da cooperação, é que não há de dogmatismo político, não há de couleur política. Pois que, em fato, em primeiro tempo, para Noé, foi d'abord de acompanhar os dirigentes de empresas privadas, não importa onde eles virem. Então, a trabalhado muito com o CJD, o Centro dos Juntos Dirigentes, e depois de começar a acompanhar dos atores de economia social e solidária, dos atores que eram fortemente financados pelo público e que encontravam problemas de modelos econômicos, de modelos de rendimento, de problemas de reconhecimento em seus trabalhos, etc. Des problemas de externos positivos, não valorizados. Então, petit a petit, Club Noé a começado a acompanhar, sempre os dirigentes de empresas, depois os atores de economia social e solidária, depois os portadores de projet, ou seja os que estavam criando a sua empresa recentemente, ou seja os que estavam criando a sua empresa, e depois começar também a acompanhar dos territórios, dos territórios, des territórios, dos technicos, dos élus, com o dispositivo VillePair, por exemplo, se tem um, e lá, a parte que eu desenvolupo para o Club Noé, lá, a começado a ter acompanhamento, vamos dizer, de quartier en transition, então, dos cidadãos que estão constituindo os quartieres en transition, mas que começam a pensar, mas que é qual o modelo econômico de mon quartier, de mon village, e a lógica serviciela, l'économia de la fonctionnalidade, de la coopération, a meu sentido, é o modelo mais pertinente, não fácil de acessar, mas que é o mais pertinente para progressar. Então, já um primeiro elemento, eu tenho uma pequena pergunta, isso quer dizer, isso começou com um trabalho de cristian, financiado pelo Estado, depois, em mesmo tempo, um trabalho com os direitos de emprego, que são os atores clés da nossa atividade do Club, e dos mudanços do modelo econômico, e, depois, isso passou para, se pode dizer, para um desenvolvimento território. Isso, é grande, um pouco, é uma demanda território à origem, então, o que é amusante, o que é symptomático, é que, em 2002, o Conselho Régional, da região, faz trabalhar cristian sobre essa questão-lá, em 2003, para a pequena história, o que é a Gaz de France, uma empresa nacional, em France, o distribuidor de gas, que pose também a questão, mas que é qual o modelo econômico de demain, então, um grupo industrial, e em forma o que é que é que é o modelo de desenvolvimento, o modelo econômico, que é reunião, o que é a empresas e territórios, que pode fazer ganhar novamente, em não esqueçam. Mas o que foi que foi jogado, não sei se isso foi reflexionado, mas acho que foi que foi, foi de dizer que vamos começar com os direitos de empresas privadas, que foi muito jogado. Se a começado por território ou por economia social e solidária, teria sido considerado, mas o que foi interessante, é que os trabalhos estavam em pincel sur rua. Eles são ouverts à todos e todo o mundo é acolhido. E a gente pode trabalhar com todo o mundo. Isso faz 10 anos que eu trabalho nesse modelo. E o que me interessa muito, é que n'importe qual ator, de lá onde ele é, ele pode cooperar com ele em um club. E todos os atores, todos os atores são rejeitos pelo modelo de desenvolvimento, o modelo econômico, que a gente que vive. Então, todos os que estão dentro da tela, você morar de limites ao quotidiano, em seu trabalho, em sua organização. E para passar isso, o único modo é de cooperar desde os ecossistemas territorios, multi-actores. E então, o club Rio é lá para isso. Mas a dificuldade de um club, é justamente de revelar essa valoridade, essa valoridade e essa valoridade que ele gera para o território. É muito difícil, em primeiro lugar, de conseguir revelar a valoridade que ele gera um club Terres de FC, porque temos uma tal cultura da lógica industrial, curta, etc., que temos um mal a entender o que é que é a valor territorial e o que pode ser uma criação de valor serviciel, que é uma criação de valor que rende serviço a todos, os salários de empresa, o direito, os direitos, os escritos da gente, o centro-rincessão, como o direito, Então, para responder ainda mais precisamente, Chico, é que necessidade é a necessidade de fazer evoluir... é que... eu vou usar isso novamente. É que... o que tem nome do modelo de desenvolvimento que temos aqui, tem que desenvolver uma Confiança, um confiança. as empresas contra os territórios contra os consumadores, cada um se torna em confiança, em defiação, é por isso que os recursos imatérios são assim estratégicos, é que elas manquem por uma vinhada de anos em todos nos organizações, nos territórios, mas então, de repente, há uma confiação dos consumadores, uma confiação dos electores, uma confiação dos empresas vis-à-vis do público ou do público vis-à-vis do privado, o sento bem que estamos em um silo onde as pessoas não tinham a habidade de se escutar, de trabalhar juntos, etc. Não havia realmente de relação de trabalho. L'idée, é de dizer, que nós não podemos, de um lado, criar de uma valor, que vai destruir, nos empresas criam de uma valor, que vai destruir a valor territorial. Então, ele deve ser bem que nós fomos mudançar o modelo econômico das empresas para que elas criam de uma valor que rende servi aos cidadãos e aos cidadãos e aos cidadãos territórios. Mas sauf que essas empresas, se elas fazem isso todas seules, elas vão não poderámos sair. E então, d'abord, ele deve acompanhar os cidadãos dos cidadãos para mostrar que é pertinente, mas, mais, 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 devenu consuma-acteur, soutenu, cidadãos, soutenu, cidadãos, que, que, e muito rápido acompanhar também as coletivas territoriales, ou algumas-unas, para que os cidadãos, os cidadãos, de collectividade, eles compreendem qu'il faut soutenir ces entreprises que chercham a nos renda serviço, que estão na logique serviciel. Então, eu vou pegar as perguntas que você já notou, mas você pode me relançar. Oui, de toute façon, lá, você começa a entrar nesse acompanhamento de dirigentes, e, surtout, nesse momento, que é um momento de pandemia, que é complicado, mas, eu tenho a impressão que há vários modos desse acompanhamento. Às vezes, são mesmo des acompanhamentos de entrepris, não de dirigentes, outras vezes, são de dirigentes. E isso, e isso, talvez, é um coisa, é uma acção que não tem uma fin. Uma fin. Isso vai terminar. Isso pode durar muito tempo, eu vou dizer. sim. a questão se é para o tempo, como isso se passa? Então, ok, eu vou dizer talvez todos os dispositivos de acompanhamento que foram desenvolvidos no clube. E isso, tem que as pessoas que estão na tela compreendem que isso necessita de um empenho sobre a duridade. Então, todos esses dispositivos, estão em décidências de acompanhamento de dirigentes de empresas privadas, como eu disse, e, todos esses dirigentes que foram acompanhados, estão todos restos ativos, engajados no clube Noé. C'est-à-dire que... Quelquefois, on les perd pendant 2-3 anos parce qu'ils achètent une autre entreprise et puis ils reviennent, mais on les perd jamais. Donc, le changement de paradigma est tellement profond que ça resserre les acteurs les uns avec les autres. C'est-à-dire qu'on se soude parce que l'ambition est quand même encore costaud, pas facile à atteindre. Et donc, un dispositif d'accompagnement de dirigeant c'est un an à un an et demi et au bout d'un an et demi le dirigeant... Travou, né? Acho que travou. Vamos esperar un pouco. Et... Aí, Renata, pode parar e começar depois a gravação? Ela respondeu aqui no chat, que não. Depois a gente edita, então. O Chico, agora já foi boa parte, mas assim, quando falar com ele, faz a pergunta primeiro em português, para a gente não precisar de tradução nessa parte, entendeu? É, eu não vi o chat. Eu falei aqui no chat. É porque, cara, tem um montão de questão que vai surgindo, vou deixar ele respondendo. Acho que é legal fazer assim. Ah, senhora. Você pensa que... On continue ou... Ok, então, eu reprends à la questão de la durée, déjà, eu vou te dar um aperçu de diferentes dispositivos d'accompagnement. Então, d'abord, os dispositivos d'accompagnement de dirigeants d'entreprises depuis uma diziais de anos. Isso dure um ano e meio, um acompanhamento de dirigeants. Então, eu vi que é sobre a longa, então, não é todos os dias, é um acompanhamento mais que dure um ano e meio. E os dirigentes, todos, depois, ao sein do clube Terres de FC, como Noé, engajados. E aí, o que acontece, depois, é que isso vai mudar o trabalho e organização do trabalho. Então, isso necessita um acompanhamento dos managers e dos comerciais. Então, o dirigeante de empresa, quando ele começa a se engajar em um changement de modelo econômico para render servi aos outros atores ao longo do ele, isso vai mudar e organização do trabalho. Então, há um dispositivo de managers e comerciais que foi postulado por o clube Noé. Bem, pouco a pouco, como há mais de mais de mais de dirigeantes que estão acompanhados ou de acolores de economia social e solidária, etc., então, isso é um zweiten dispositivo, um acompanhamento de acolores de economia social e solidária, vamos começar a ter, ou seja, sobre um território, uma densidade, vários atores engajados no clubes vão dizer que no nosso coletivo local, localmente, podemos colocar o EFC, ou seja, temos dirigentes que, por exemplo, trabalham sobre a questão do bátimento, então de habita, de habita, de habita, e então, há um grupo de trabalho, desde cinco anos, talvez seis anos agora, que existe, ao longo da esfera funcional, de habita, vamos dizer, do bátimento. E então, há, de membro, há uma vinhada, uma trenta, de dirigentes e organizações acompanhadas pelo club, que estão constituindo um grupo de trabalho, que se reunirão regularmente, e esse ecossistema, e bem, ele pode responder a des besoins, des demandes de collectivité territoriale, etc., des demandes très innovantes. On a beaucoup de bailleurs sociais, por exemplo, e há três bailleurs sociais, ao menos, no grupo de trabalho habita, porque a gente sente bem que o trabalho de bailleur social, não é apenas de produzir des logements, mas há todo um trabalho humana, e então, a lógica serviciela é bem adaptada. Então, dispositivos de acompanhamento de organizações, então, dirigeants, economia social e solidária, après, há grupos de trabalho, seja geografiais, muito locais, que se crêem, porque temos uma densidade de atores que se dizem, onde habita o mesmo território, onde é na mesma território, onde é um mini-club, um mini-club, um agora, um mini-club, um mini-club, terra de FC, ou seja, onde começam a ver os actores que se dizem, mas vamos criar um grupo de trabalho, seja sobre alimentação, seja sobre habitação, lá, eu estou em torno de constituir um grupo de trabalho sobre o número responsável, porque é uma questão que está em torno em puissance, e, então, eles vão trabalhar sobre os enjeis transversos, e temos também de dispositivos, então, eu, por exemplo, eu ensine muito, então, se você, se, de vez a câmera, se as pessoas que me assistem, se vocês ensinaram em universidade, em escola de engenheiro, etc., é absolutamente necessário adeserender no curso dos estudantes a logica serviciela, economia de funcionalidade, da cooperação, é absolutamente, é absolutamente, é disposto hoje, hoje, para que eles compreendem melhor a organização do trabalho, a sofrência do trabalho, quais são os enjeis lios ao novo modelo econômico, etc. Então, eu ensino desde cinco ou seis anos sobre essas questões-lá, nas escolas de engenheiros, etc., ou nas escolas de commerce, e, então, isso se torna de decisão. Então, temos meus anciãos alunos que se encontram na chambre de commerce, etc., ou que crêem suas empresas, então, isso é um dispositivo complementar. D'autres dispositivos, são as iniciativas, ou seja, temos dias quatro vezes por ano, temos dias de formação para que as pessoas descubrem o que é, de qual a gente fala, e, depois, existem as formations profissionalizadas proposadas por Atemis de huit dias para se formar e ser acompanhador sobre essas questões-lá, para se profissionalizar. E, enfim, c'est o que eu diziai, lá, on voit émerger de plus en plus très localement des besoins d'accompagnement d'acteurs très locaux, des quartiers en transition, des villages en transition qui começam a se dire mais c'est quoi le modèle économique dans notre quartier, très concrètement, e, então, de s'emparer, voilà. Mas, c'est une rencontre, veuillez, que todos esses dispositivos são feitos para que os actores se encontram e se soutenem os uns dos outros. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions, sinon je lis vos questions. Alors, allez-y. J'ai une question. Je vais parler en portugais et après en français, d'accord? Ok. Il y a várias outras questões pertinentes à la question du clube, mais relacionada à isso que você falou, você começou falando sobre os dirigentes que fazem o acompanhamento, mas que eles continuam, né, no clube, né, eles estão sempre auxiliando no clube. Então, a pergunta é, assim, de uma forma um pouco mais institucional, né, se o clube, ele possui associados, né, membros, e como que deve ser essa relação do clube com esses atores, esses dirigentes, né, qual o papel que esses atores também têm com o clube? Então, o clube é-t-il de membro? E qual deve ser a relação do clube com o seu território? Ele é dirigente, ele é ator local? Qual o papel que esses atores locais, esses dirigentes, vão ter com o clube também? Ok. Eu vou completar. Eu vou completar a questão. Eu queria saber também como é que o clube, nessa relação, como é que o clube sobrevive financeiramente. Uma questão, c'est um complemento da questão de Amanda, serve dizer como os clube sobrevivem ao nível do argentino, ao nível financeiro, etc. Ok. Vamos falar que o clube não é. Então, ok. Eu vou responder em parte à a questão do financement do clube desde a questão da governança do clube. em parte. C'est-à-dire que o clube noé não é. 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 economia social e solidaire não é. Não é. à proposer à la PES de l'aider à travers Christian Duterte ao départ, e à Témis. Já, então, há de gente de la PES, ou em todo caso de l'économia social e solidaire, que fizeram os dias de formação à l'EFC, então, que tinham bem comprado o que era a lógica serviciela, em qual isso poderia renforcer l'économia social e solidaire, e, então, petit a petit, ele foi co-construído, por alguns atores de l'économia social e solidaire e dos atores do futuro Club Noé ou do Club Noé, e como você pode cooperar. E, então, é por isso que há um dispositivo d'accompagnamento de atores ESS para que o Club Noé e o EFC ajudem esses atores ESS a elevar as limites, a elevar as impasses nas quais eles estavam, em parte, tudo em parte. E, em retor, forcément, do coup, l'économia social e solidaire e, l'acteur como la PES e, bem, vinha cooperar e, em, 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 o Club Noé. e, em, o CJD, o Centro dos Jeunes Dirigeants, a monté en compétences e a coopéré com nós. Então, isso, 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 uma parte, ou já, uma parte importante do modelo de financement, é, a dizer que não vai fazer o trabalho à a place dos atores, a, 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 a a a a a a a vamos nos ajudar a montar em compétencia sobre o EFC para melhor acompanhar as collectividades territoriales, etc. Agora, só... Deveis minutos, eu vou chegar. Excusez-me. Então... Uma outra pergunta. Essas organizações que tu dizes são organizações privadas ou são, por exemplo, consultas, ou são fundas, institutos para a comunidade? Então, há um pouco de tudo, enfim, há um pouco de tudo. Encore uma vez, eu volto à questão da governança e da cooperação. Isso nos permite, effectivement, d'avoir des actions bem mais larges que as forças vivas do Club Noé. Ok? Então, isso me dá tempo. Tempo de mostrar a pertinência de o que a gente faz, etc. E, então, o Club Noé, c'était... Il y a 5, 6 anos atrás, c'était um mi-tempo que foi um tempo que foi um tempo que foi um tempo que foi um tempo de 5 ou 6 anos atrás. E, c'est um 2º salariado há um pouco de um ano. Então, Então, ele tem que para uma população de 6 milhões de habitantes na região. Então, na hora, é tudo pequeno, mas o fato de cooperar com outras organizações e de mais 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 da e e bem, isso permite de rayonrar e ter as actions bem mais puissantes que apenas de salariados. Essa é uma primeira coisa e isso permite, em parte, de levar a questão do financiamento, de ter menos de moyens financiers para colocar em place das acções. Os revenus do clube, à minha conhecimento, porque não é uma questão que me interessa ao dia, e não sou um trésorista do clube, de associações, mas, grosso modo, a ideia é de ter a moito ou um ter de financiamento público, ou um ter de financiamento privado, através das formagens, das acompanhamentos, das adhesións, e depois de valorizar, é por isso que eu quero dizer três terres, o terceiro terço é tudo o que é benefício, engasamento, etc., porque os dirigentes que são engajados, eles falem de nós, eles falem de nós nas organizações patronais, etc. E então, eles fazem também do voluntariado, em testemunha, etc. E então, ele não vai dizer do benefício, porque isso pode ser visto como benefício, mas nós, a ideia é que, justamente, o benefício seja reconnido, d'utilidade, e então, o valorize. Então, eu quero dizer, três terres para que isso seja sain, porque se há troca de financiamento privado público, nós risco de amener pessoas que não são completamente convaincadas, o que não devemos, enfim, eu, em todo caso, não devemos. Por conta, é verdade, é verdade, é verdade, é difícil de ser financado, e então, a um problema, eu diria, eu, eu souci, eu diria, que, globalmente, no réseau UFC, de haver pessoas que são muito, muito bem, que passam muito tempo, e que a reconhecido, não é a qualquer um, mas, mas, isso vem, é, a-t-à-dire que, desde dois, três anos, a economia de funcionalidade, da cooperação, em France, é mais, é mais, em mais, reconnuda, é mais, é mais, é mais, é mais, vamos dizer que os financiamentos s'améliorem e a reconhecimento s'améliore eu prends vos questions mas eu li também vos questions em mesmo tempo como você vai então j'en li uma de question como uma empresa pode-se aborder um club terro de FC para se engager sobre a transformação economia para mim são as limites para as pessoas que escutem você tem se você diz não, mas não não, não, não não encontre-se não, não a meu aviso é que você tem um de leitura de o que acontece em torno de você eu digo porque eu sou longe eu sou em França mas mais sério é que o 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 que pilote à court terme les organisations, o sens do trabalho que baça, intensificação do trabalho. E então, a gente tem uma concurrence que é de mais em mais mundializada, então, tem que fazer os preços porque, na Asia, a faz menos dinheiro, etc. Então, a um momento, todas as externalidades negativas que a gente pede sobre a saúde, sobre a qualidade de l'air, etc. E então, de se poser a questão das limites que a gente encontre, de fazer um diagnóstico, um bilan com os animadores do clube Terres de FC Rio, fazer um primeiro bilan sobre as limites que encontre o dirigente, e também, ouvir vídeos de testemunhares de outros dirigentes franceses ou outros que testemunhares. E depois, a última coisa, não, é já, é já, é já, é já, ah, é já, é já, é já, é já, discutir com outros dirigentes de empresas para que, entre pairs, os dirigeantes descerem, os limites que eles encontram ao quotidiano, limites que podem ser surpassadas bastante com a logica serviciel com a economia com a economia de funcionalidade da cooperação. aqui, 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 uma outra pergunta? os grupos de acompanhamento, mas que são as principais atividades propostas para... Tem que ter um encontro, tem que ir para onde são os dirigentes, você tem o CGD, etc. Nós tentamos também participar, de fazer, por exemplo, um foro, que significa um encontro uma vez por mês para explicar o que é a economia da funcionalidade, da cooperação, nós convidamos as empresas, nós contamos as coisas, nós discutamos um pouco as coisas. É uma forma de divulgar um pouco as ideias e, em esse sentido, que são as atividades de um clube, por exemplo, do Clube Noé. Então, estou querendo saber quais são as atividades de difusão da economia, da funcionalidade, da cooperação que fazem no clube, por exemplo, como nossos fóruns aqui. Quais são... Que encontros, que atividades eles fazem na França? Vamos lá, que são as atividades mas, ao começo, não é evidente. Não é evidente de ir buscar os primeiros dirigeantes de empresas. Então, existem já acompanhamentos de dirigeantes de empresas, ou seja, de direitos de dirigeantes de empresas ao Brésil, ao Rio, etc. E, eventualmente, des acompanhamentos à l'économia circula, etc. E, lá, temos um público que está quase convidado, e então vamos poderá-se facilmente os embarcar, os amener a s'intéressar à a economia, a funcionalidade da cooperação. Mas é verdadeiro que os primeiros dispositivos foram financados pela coletividade pública no nord da França. Agora, o que eu quero dizer, é que temos mais de mais ambasso de dirigeantes de empresas, que temos na França, etc., eles são talvez de grandes empresas internacionais, talvez, que trabalham com o Brasil, etc. Então, é lá, ao mesmo tempo, o Clube Rio deve fazer, a mensagem, do trabalho de acompanhamento, são também as startups, são portas, de portas, não a termos, mas portas de projet, Então, os primeiros, eu diria, os primeiros passos são os mais difíceis, e depois, e bem, isso crêê uma sorte de apel d'air, isso crêê uma sorte de envio de outros dirigentes a ir lá. Então, os primeiros passos são os mais difíceis, tudo em sabendo que, há 10 anos, no nord da França, não existia nada. Então, nós, não havia nada. Isso era um pari que parecia extremamente utopista. Agora, nós sabemos que isso funciona, nós sabemos que os dirigentes dizem que são pertinentes, esses acompanhamentos, e eles invitam outros dirigentes a fazer esses acompanhamentos. Então, eu acho que, de seu lado, você guarda os redes sociais, com quem tem proximidade do questionamento, então, tem que você guarda o ecossistema. Eu gostaria de dizer que você poderia fazer um acompanhamento ecossistema. O Clube Noé propõe des acompanhamentos de organização à l'EFC. Você deveria fazer parte de um dispositivo, porque isso permitirá ver quais são os benefícios que poderão entrar na sua dinâmica, etc. Deuxième coisa, é que eu, como animador de réseau de diferentes clubes, mesmo se meu tempo não é muito grande, mas é a eu também de me ajudar a tentar ver os amigos com os quais trabalham já em França, e que poderiam ajudar o desenvolvimento do club em Rio. Olha, não sei se eu respondi ou um pouco à côté. Então, isso vai? Isso vai, isso vai. Ok, tem uma outra pergunta que eu lia, que são as possibilidades que dispõe um club para obter os fundos? Então, cumprir as despensas, os cursos, os acompanhamentos, as intervenções. Então, eu lhe disse, porque se são os acompanhamentos de empresas, hoje, nós estamos em capacidade de valorizar o que vaut um acompanhamento à l'EFC. É-à-dire que os dirigentes de empresas, hoje, todos, não há um dirigente de empresas, que deveriam hesitar para fazer o acompanhamento à l'EFC. Então, isso tem de valor, um acompanhamento. Então, o club Rio é para a Têmis, eu espero, vai ver arriver os primeiros dirigentes que eles disseram que nós estamos prêts para contribuir, para pagar nosso acompanhamento. Então, talvez o primeiro ou os dois primeiros ciclos de acompanhamento de dirigentes de empresas, eles serão talvez financados em parte pelo público, etc. Mas, muito rápido, ele deve revelar a valor, e os dirigentes podem en témoigar, que eles podem en témoigar a valor de esses acompanhamentos para os dirigentes de empresas privadas. Para os cursos, eu quero dizer, ou seja, você tem de ensinamento, e vamos nos discutir, ou seja, você tem de ensinamento, que interviam sobre as questões de economia circula, ou de desenvolvimento durable, etc. E esses ensinamentos, invite-os a se formar, a montar em competência, e a se formar à la logica serviciela, que é o modelo economico le plus abouti, encore uma vez, para ir para um desenvolvimento durable. Então, como esses ensinamentos são já retribuídos para fazer os cursos, eles têm um pouco de moyens, e tem que se formar aupar do club Rio. Então, eu tenho um pouco sobre a questão do financiamento, mas, efetivamente, ao começo, são alguns convaincos que colocam isso em place, com muitos de benefícios ao começo. Mas, o que é isso? Uma pequena questão, a gente vai falar agora em português. Você comentou que esses membros, novamente, essa pergunta sobre os membros, porque você comentou agora, que os membros, os dirigentes, continuam como engajados no clube, depois desse acompanhamento, porque depois tem outros acompanhamentos que podem acontecer, com os gerentes, o pessoal do comercial. E aí, a minha pergunta, que tem a ver com essa questão do financiamento, é se, depois desse acompanhamento, que já foi pago, de alguma forma, se eles continuam contribuindo, e de que forma eles continuam contribuindo? Se é só por doações, ou se é necessário, e se existem espaços, e como são esses espaços de acompanhamento, espaços de debate, e de reflexão com esses dirigentes que já passaram por um acompanhamento. É um francês, agora. Você disse sobre os dirigentes, que passam por acompanhamento dos dirigentes, da empresa, e que continuam como membro, um associado do clube. Mas a questão é se eles continuam a pagar qualquer coisa, ou, ah não, só se é como a coisa do benevolente, etc. Ou não, se é necessário pagar, por exemplo, mensalmente, ou de dois em dois em dois, etc. E como são, e se, eu acho que há, de espaços de reflexão, de espaços de exchange com os dirigentes, uma vez por mês, há uma reunião, um espaço de reflexão com os dirigentes que já passaram por acompanhamento, e que vão continuar isso, etc. Como isso funciona? Então, como isso funciona? En fait, o que aconteceu, é que os primeiros dirigentes que foram acompanhados, foram convocados. Forçamente, esses dirigentes, que eram talvez uma diziais em uma mesma promoção, eles estão todos devenidos amigos, porque é tão uma revolução intérieure e extérieure, que esses dirigentes, eles restam sídos, e eles restam sídos ao sein do clube Noé. Então, eles estão pagando em parte, uma parte do seu acompanhamento, e uma parte foi financiada pelo público, a coletividade, mas depois, eles restam engajados, então, eles continuam a adhão ao clube Noé, eles têm uma feira de route, e então, o clube Noé, essa feira de route, Simon, para você encercar, os tenores e aboutissantes, mas, grosso modo, todos os dirigentes continuam a adhão ao clube Noé, então, isso faz um rendimento, e em exchange, tem uma feira de route, que indica, o clube Noé diz, onde ele quer ir, o clube Noé diz, ele também, onde ele quer ir, como a gente pode cooperar, o clube Noé, o clube Noé, o clube Noé pode meter, a disposição do clube Noé, porque, 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 o clube Noé tem 2, 3, 4, 5, dirigentes, que dizem, nós, estamos interessados por habitação, nós, estamos interessados por alimentação, e então, ele tem um grupo de trabalho animado por Noé, e, claro, o clube Noé, acesse a esse grupo de trabalho, ele é em parte financedo por o público, porque o clube Noé recebeu de financiamento público, mas também financedo por os dirigentes ou as empresas engajadas, que remunere em parte esse dispositivo, e, em parte, ele tem um engajamento do benévolat, do dirigentes que font a promoção de economia, da funcionalidade, etc., e que passam também do tempo benévole à a promoção do clube. Então, o clube Noé tenta sempre de arbitrar sobre esses três aspectes privados, financiers e, como dizer, e benévolat, engajamento, e, eu, 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 la question, eu, 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 comprevendo que era incontournável ter um clube EFC em uma região e que seria necessário... Se você gostaria, um avenir, que seria necessário por lá. Então, eu acho muito investido, mas, petit à pouco, como eu me sinto formado, etc., eu recebi mais de mais de mais de mais de mais. E então, meu modelo de salão é muito de mais de mais de mais na escolas de engenheiros, escolas de administração, etc. Então, ao fim, isso me faz um valido e à la fois isso ajuda o Clube Noé porque os futuros ingénieurs os futuros cadres etc. para uma parte eles vão voltar no Clube Noé e eles vão cooperar para fazer grandir essa dinâmica esse changement de modelo econômico mas é verdade que não é sempre evident então ele tem que se discutir na governança do Clube é uma questão que deve ser feita regularmente sobre a table quem tem um rendu quem não tem um rendu e você vê em função de l'engagement e talvez aquele que tem um rendu correct talvez ele possa dar 20% para pessoas que são muito engajadas mas que não chegam na primeira ou nas duas primeiras anos a se remunerar é uma questão que pode discutir em transparência nós não temos feito porque foi o primeiro Clube mas é verdade que eu gostaria eu gostaria eu não vou dizer o salário mas eu dividido sim, eu posso dizer eu dividido por 10 o salário durante algumas anos ok é como nós tentamos fazer tem que começar tem que começar tem que começar tem que começar o movimento eu acho que isso é mais difícil é como para os filhos para começar a marchar sim 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 a la hora a la hora para você de ver o Clube Noé é que isso pode ser frustrado porque nós estamos já avançados então há certamente uma parte de frustração que eu posso entender tudo a fé e a a hora a hora para você ver de forma rassurante porque isso funcionou então não há razão para que isso não funcionou para vocês e depois em plus a ideia é que nós estamos nos ajudos mas eu compreendo também o desejo de já e-estar e-mai o desejo de já e-estar foi ao fim da primeira ano só que essa primeira ano ela durou 7 anos sim mas é isso é isso é que tem que se desenvolver também estratégias para formar o Clube não é só nós fazemos bem mas sempre que o Clube possa ser portado para o primeiro grupo de dirigentes é isso é isso é isso não é algo para ficar na Universidade não é para sair da Universidade e é isso é por isso que nós fazemos todas as reuniões etc além da Universidade para que possam outros atores da comunidade talvez a primeira marcha desde a Universidade porque não é a mesma história o Clube no no e a d'abord été le conseil régional e puis les dirigeants privés e moi j'ai envie de dire depuis l'université accompagner les porteurs de projet accompagner les étudiants quand vous donnez des cours etc et moi on peut avoir des retours d'expérience croiser nos regards là-dessus et moi j'ai des étudiants qui après mes cours alors j'en n'ai pas des dizaines mais quelques-uns qui disent je vais créer mon entreprise sur la logique servicielle donc vous voyez pour mettre les pépinières vous avez certainement à l'université des pépinières de porteurs de projet de start-up comme on appelle et donc peut-être que montrer prouver que ça fonctionne depuis ces porteurs de projet et on en discutera quel écosystème ils ont besoin autour etc mais ils peuvent faire du financement participatif du crowdfunding depuis les autres étudiants depuis les enseignants etc et donc petit à petit du circuit court etc enfin voilà donc ça peut être intéressant de voilà de s'appuyer déjà c'est des petits pas donc là le premier petit pas ça peut voilà les pépinières de start-up de porteurs de projet voilà mince après je voulais il y a une idée qui m'a échappé mais c'est pas grave ça me reviendra bon ça nous avons ici des pépinières et on a fait déjà des réunions avec les gens qui sont des entreprises qui sont déjà là et on a aussi bien sûr des étudiants qui ont essayé des groupes d'étudiants qui ont essayé de discuter pas mal sur l'économie de la fonctionnalité après après regarder les financeurs quoi alors je sais pas au Brésil s'il y a des gens qui financent les questions de développement durable mais c'est eux qu'il faut aller voir parce que grosso modo aujourd'hui les modèles économiques qui sont proposés c'est de l'argent qui est perdu je vais être un petit peu dur mais voilà mais le souci c'est que à part l'économie de la fonctionnalité de la coopération qui est le seul modèle assez robuste pour engendrer un développement durable une réelle transition des territoires en attendant les autres modèles sont pas assez puissants assez robustes et donc si on finance d'autres modèles c'est de l'argent perdu quoi ou en tout cas pas tout à fait complètement efficace et donc là dessus ça peut aussi être intéressant de regarder voilà voilà bon voilà et donc comme je vous disais moi ça m'intéresse beaucoup parce que je suis en train en Moldavie de faire la même chose donc j'ai peut-être deux trois ans d'écart avec le club Rio mais c'est vrai qu'à un moment on va se poser la question de monter un club et donc je forme je forme je forme je forme j'informe les acteurs et puis petit à petit voilà j'essaie de de rencontrer les Nations Unies etc enfin voilà donc de rencontrer les acteurs qui sont à l'écoute de gens qui sont qui sont en mouvement quoi ok ça va va ? très bien très bien très clair pour moi et je sais pas Amanda tu as une autre question ? on va passer au final oui non non je ne sais pas je pense qu'il répondu tout très bien bon voilà et encore une fois mon avis et mon témoignage à recouper avec d'autres acteurs du réseau Terre d'EFC à TEMIS etc ok ? tout à fait merci super merci Sébastien c'est très très important pour nous pouvoir faire ces échanges et ça nous aide à penser et à réfléchir sur les activités de notre club à Rio et les rapports qu'on peut construire ensemble ouais et moi désolé j'ai pas là ça fait j'ai pas été très très disponible j'attendais qu'avec Sandro on mette en place l'Interclub etc et voilà mais donc voilà moi l'idée c'est essayer de me rendre au démarrage en janvier de me rendre plus disponible pour des temps d'échange réguliers avec vous pour passer des informations regarder quel contact on peut mettre à profit un peu comme on l'a fait avec avec Alessandra Machado etc comment on peut depuis nos réseaux ben petit à petit coopérer et co-construire quoi bon on essaie on va on va parler aujourd'hui non demain avec Sandro aujourd'hui avec Dominique d'accord et pour continuer nos échanges peut-être dans un futur une chose qu'on voudrait parler plus en détail c'est sur l'accompagnement les matériaux que vous utilisez les par exemple les fiches les les représentations de modèles économiques des objets intermédiaires qui vous utilisez dans avec les dirigeants ok on peut aussi échanger là dessus ok alors sur les questions de toutes les fiches les accompagnements etc Simon le dé c'est la bonne interlocuteur moi je peux vous aider voilà Simon moi je peux vous aider sur les contenus pédagogiques dans les écoles en université comment j'aborde ça voilà et peut-être alors déjà je leur fais prendre conscience je leur fais prendre conscience que ils risquent d'être mangés tout cru et donc là ça commence à les éveiller à éveiller leur intérêt et puis après je leur montre les limites du modèle macroéconomique et ce qu'ils vont vivre en entreprise et comme moi je suis un ancien d'industrie ingénieur forcément ils voient bien que j'ai vécu ça dans le terrain des licenciements économiques etc et donc les élèves ingénieurs etc déjà ils sont un peu plus à l'écoute et puis voilà passer cette période les cadres de tout ça c'est un le cadre formel ça se passe dans un oui alors vous ne passerez pas à l'enregistrement ça vous le garderez pour vous mais au départ je donnais des cours en éco-conception analyse de cycle de vie life cycle assessment et je faisais des cours de FC d'accord d'accord voilà donc dès que c'est pour ça qu'il faut passer on peut en faire la même chose oui moi je fais de l'éco-conception servicielle voilà mais tu peux mais de toute façon c'est pour ça il faut alors ça c'est stratégique pour le club il faut garder l'étiquette nouveau modèle économique et développement durable garder l'étiquette nouveau modèle économique parce que ça te permet ça permet au club d'être légitime pour critiquer les autres modèles économiques parce que si tu te dis EFC uniquement les autres vont dire mais attends pourquoi tu viens critiquer mon modèle économique donc moi je vous invite à avoir une vous pouvez mettre en avant EFC terre d'EFC bien sûr mais d'avoir une baseline une deuxième ligne nouveau modèle économique et développement durable parce que dans le développement durable on peut tout mettre et dans les nouveaux modèles économiques on peut tout mettre mais au moins ça nous donne la légitimité de dire on s'est intéressé à l'économie circulaire on s'est intéressé à l'économie sociale et solidaire on s'est intéressé à tac 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 et il y a des limites les gens sont c'est intéressant l'économie circulaire etc mais il y a des limites et voilà comment on l'élève voilà et donc du coup enfin voilà moi c'est mon point de vue donc il ne faut pas tromper les gens il faut mettre EFC mais il faut aussi mettre nouveau modèle économique voilà et donc du coup pour les cours on a un cours ici pour les ingénieurs qui s'appelle le nouveau modèle de business dans cette cours on va parler de tout ça et la plupart comment on résout dans les modèles de l'économie de la fréquence alors les écoles sont extrêmement et les universités sont extrêmement importantes parce que là justement vendredi dernier j'avais un échange avec STAK une école d'ingénieurs en France et ils commencent à nous sortir ingénieurs citoyens alors moi je les appelle je dis bon est-ce que vous savez de quoi vous parlez et donc ils ne savaient pas trop de quoi ils parlaient donc justement là l'idée c'est que moi j'intervienne auprès des élèves ingénieurs et de parler et c'est quoi les citoyens c'est quoi les attentes des citoyens et en quoi l'ingénieur il est citoyen de la planète citoyen de la planète mais en fait toutes les universités enfin vous le voyez avec l'EFC toutes les universités toutes les écoles elles sont perdues en fait dans leur stratégie vous voyez elles sont perdues elles ne savent pas et donc pour moi l'EFC elle va prendre une part de plus en plus importante dans les cours c'est ça qui va donner le relais des questions d'innovation des questions de R&D des questions donc alors quelquefois vous allez avoir une direction d'université ou d'école qui va comprendre ce que vous appartez et des fois il faudra faire passer ça pour les business models ou pour le développement durable mais on s'en fout c'est secondaire tout à fait ok super merci Sébastien bon merci à votre dispo n'hésitez pas d'accord merci Sébastien salut salut bonne journée bonne journée toi aussi Obrigado.